Como o próprio Cristiano Ronaldo, que tem outros problemas, muitas lesões. Jogadores-chave também, como o Thiago, por exemplo. O que só, sobretudo, estão no banco também. A habilidade, a capacidade... Pode ajudar muito os... Eric Ten Hag, que perdeu frente ao Brighton, aqui mesmo em outro effort, dos adeptos do United, para com a família Glazer, os... Os jogadores com estatuto a ficarem no banco de suprimentos. E no dia em que Danos é o grande reforço para já. Harry Maguire, Fred e ainda Cristiano Ronaldo, vai para o banco de suprimentos e também Bobby Firmino. Olha-se para o banco do Liverpool e há poucas opções de ataque. Fábio Carnais à esquerda e o talento de Elliott para servir os três... Plássico número 200 e Liverpool, está ao pito do árbitro, rola a bola em Old Trafford. Mas não há melhor resposta a dar para o United do que conseguir um resultado positivo contra... Certo que, com algumas mudanças, Martial, por exemplo, tinha sido importante na pré-época. Passou o Liverpool, bom passo de Firmino. Milner, já passou na cara da Réa, aparece o corte de Rafael Varane. Ainda Milner, a ser desarmado e vamos ter o ponto de pé de baliza para a equipa do United. Excelente trabalho de Milner. Um dos jogadores com mais clássicos da vida da Réa. Um campo é mesmo o jogador com mais clássicos. Contra o menino de United do Liverpool. E outra só maneira como Rashford vai... Tanto o lance. McTominay para o líder, afastou-se pelo Fernando Fernandes. Também era o jeito internacional português, aí está os concês. Bola em bate na barreira e vamos ter... Porto na época passada. Três a diferença, também no 4-0 em Anfield. Atenção ao Bruno Fernandes, o passo é de morte. Rashford, bolo no posto. Baliza a descoberto, que ocasião para o United. Ainda insiste, Sancho. Bola em bate em Robertson. Irligo Tomás para ver o último gol. Arnold. Desmarca. Salah a tirar do caminho Malásia. Criado o desequilíbrio, o passo é bom. Firmino, máxima. Equipa da United, Alênda no desequilíbrio, o passo é bom. Sancho à meia-volta. Simulação vai ser de caras para dentro. O que é isto, Jadon Sancho? Que golaço de Jadon Sancho para o primeiro no clássico entre a United e Liverpool. 15 minutos. Aplaud. Só pode fazer isto Cristiano Ronaldo a partir do banco, porque o trabalho é magistral. E de onde veio esta equipa? De onde vieram estes jogadores? Impressionante como tudo muda em pouco tempo. Grande entrada do Man United contra o Liverpool. Conseguiram um resultado positivo contra. Certo que com algumas mudanças, Martial por exemplo, tinha sido importante na pré-época. Passou o Liverpool, bom passo de Firmino. Milner, já passou na cara da Réa. Aparece o corte de Rafael Varane. Ainda Milner. A ser desarmado e vamos ter o ponto a pé de baliza para a equipa do United. Excelente trabalho de Milner. Um dos jogadores com mais clássicos da vida da Réa. Em campo é mesmo o jogador com mais clássicos. Contra o Man United.